Sebrae Você É no espaço de 112 metros quadrados, no centro de convenções, que artesãos apoiados pelo Sebrae em Pernambuco mostram as suas peças. Os trabalhos são feitos em vários materiais, como madeira, tecido e porcelana. Essa promotora de justiça não teve dúvidas na hora de levar o artesanato. Achei que ia me arrepender se não levasse e achei bem original, está lindo. A parceria entre o Sebrae e a Fenearte é importante para alavancar o setor, que considera a feira um dos momentos mais importantes para quem vive da arte. A Fenearte é um evento que já faz parte da vida pernambucana. E o Sebrae participa desse evento desde o seu início. Esse ano o Sebrae espera se envolver com quase 5% do seu orçamento exclusivamente com o artesanato. E na Fenearte especificamente nós estamos investindo mais de um milhão de reais. E para os artesãos de Pernambuco especificamente é um momento de pleno sucesso. No espaço estão sendo apresentadas as peças de 30 artesãos e grupos produtivos, que contemplam mais de 450 artistas de várias cidades de Pernambuco. Essas peças são feitas com restos de jeans, que são reciclados de fábricas em Caruaru. São 4 toneladas reaproveitadas todos os meses pelos artesãos que formam o Conselho de Artesanato do Agrécio de Pernambuco. O conselho existe há um ano. Os incursos são de 15 em 15 dias, com várias cidades que a gente tenta articular. A gente faz pauta e decide o que pode ser feito para alavancar mesmo o setor de artesanato. Ainda no estande foi possível conhecer o trabalho de mais de 800 artesãos, descrito neste catálogo do Artesanato de Pernambuco 2013. A edição foi entregue a autoridades e representantes do governo durante a Fenearte. A ideia é valorizar e facilitar o acesso às obras. A cada dois anos nós fazemos uma versão e nessa edição é a primeira edição bilíngue. Nós temos em inglês e português organizado seu trabalho de cerâmica, de madeira, de renda, por especialização pelo material usado. E com uma descrição das obras de arte selecionadas, trabalhos de mais de 800 artesãos, 480 peças que estão descritas em todas as suas características. E com uma coisa importante, cada peça com o seu código identificado, para que os compradores possam diretamente tratar com os artesãos e encomendar as peças que desejarem. E com uma coisa importante, cada peça com o seu código identificado, para que os compradores possam diretamente tratar com os artesãos e encomendar as peças que estão descritas em todas as suas características.